Parabéns pra o... Já passou. Mas todo dia a dia... Vocês me derem os parabéns... Me derem? Vocês me derem? Me derem todos os parabéns aqui nos... Vamos ver se o bico... O fone tá ligado, fio. Você tá desrespeitando o meu discurso. Eu já tô mais velha nesse momento. Me sinto mais madura, inclusive, apesar da roupa verde. E me sinto mais madura. Hoje tenho 32 anos. Veia. Falou que tenho 34. Não, mas tu é veia já, cara. Olha, acho que faltou um respeito. E a galera não vai gostar do seu comentário. É isso aí. Deixa o like. É isso, gente. Vamos lá. Talvez a última provando panetones do ano. Sim. Vamos começar. Falamos que o povo é aqui pra ver a gente provar. É, o povo não quer ver palhaçada. Você quer ver palhaçada? Ou você quer ver provando panetone? Me comente vários comentários. Porque quanto mais comentário, melhor pra nós, fio. Vai. Verdade. O YouTube entrega pra mais pessoas. É isso. Ele quer falar que quando eu abro panetone... Ele não sabe que tem o recurso de cortar o vídeo. Enquanto você faz outro movimento. Me perdoe. Nossa, que cheiroso. Cheiro de bolo. Esse é o panetone chocolate ao leite com recheio cremoso da garoto. Ah, eu acho bonito. Esse amarelo da garoto eu acho bonito, cara. É um amarelo amarelo, sabe? Você sabia que eles botaram esse amarelo só porque você acha bonito? Tem que meter a narigona. Não, nunca encosta no nariz, fia. Tem que ter... Não dá tudo que ele vê. Eu já evoluí, fia. Antes eu encostava, passava a narizoca mesmo. Hoje eu não passo mais, fia. Total falta de ética. Lembrando que a gente corta aleatoriamente, mas a regra é da Marina. Se ela achar que ela deve cortar outra fatia... Porque ninguém me manda. É isso. Só minha mãe, meu pai. E a mesa vai acabar o ano cheia de furos. Não vai? Tem isso aqui, ó. Linguarudo. O prêmio a gente vai fazer depois uma premiação aqui no canal. Calma, cara. Meu, tu quase furou meu olho, bicho. Que mentiroso. Põe um replay aí pra tu. No canal. Eu não quero. Que mentiroso. Você é muito mentiroso. Ainda bem que tá gravado. Porque ele ia ficar... Não, tu vai ver. Esse papo o resto do dia, ele fala assim, furou eu. Falando furou, ele furou. Editor, pode dar aquele zoom perto do meu olho. Pra tu ver se não chegou do... O cara chegou aqui, ó. No canal. O cara chegou aqui, ó. Nossa, meu. Tá louco, cara. Pega esses vídeos. Junta as provas e me processa. Não, processar não é, porra. Vai perder o olho, cara. Você é mentiroso, menino. Desse tamanho mentiroso. Gente, recheado pra caramba, viu? Caprichado. Porque ele parece super macio. A gente nunca consegue soltar o panetone da sua família original. Sem cortar a mesa. Mostra lá. Vou mostrar, independente do lado aqui, mas... Bem recheado. Esse lado aqui tá mais bonito. Mas recheado, ó. Chegar mais perto aqui. Tibirabirão. Olha aí. Bem caprichado lá dentro. Agora, Guilherme, depois de sobreviver a um grande acidente, vai provar este panetone com sabor de Vitória. Desculpa que eu tô cortando, que minha mão já tá suja. Tem gosto de Vitória. Gosto de recuperação, de livramento e salvamento de um acidente que poderia ter ocorrido, mas não ocorreu. Graças à piedade divina. Deixa eu ver. Eu gostei. Hum, delícia. Molhadinho. Uhum. O pão, né? O recheio é teu negócio... Que é engraçado falar, mas é meio azedinho do chocolate. O que é isso? Vou provar de novo, então, porque... Tinha azedinho. Hum, não é? Eu gostei do recheio. Tem alguma coisa... É... Bem longe, assim. Não, não é que ele é azedo. É que tem uma acidez, hein? É, mas eu gostei... Cara, o pão tá molhadinho. O pão é macio. Não é pão. O panetone. O panetone é muito bom. O sabor do chocolate é muito bom. Eu tô tentando lembrar, assim, o garoto. O garoto é o quê? É a caixa ou o chocolate? Agora eu fiquei na dúvida. A marca. A marca, né? Eu falei, eu tava pensando... Qual o gosto do garoto? E aí eu fiquei na dúvida, assim, né? Mas aí eu lembrei que a garota agora é uma marca. Agora não, tem muitos anos. Exato. Cara, tá muito bom o chocolate. Eu não sei o que que é. É chocolate. É, né? Mas assim... Provavelmente do cacau. Cor marrom. É normalmente o que a gente conhece. Fala aí, fia. Não fala mais? Eu não tenho o que falar. Eu gostei muito dele. Eu achei bem caprichado. É um chocolate muito derretido, né? Ele parece que ele é derretido. Cremoso. Tá escrito, ó. Tá vendo? Então, os caras cumpriram. Porque eu nem li a caixa. Pessoa desse, gente. Eu sento aqui, eu não sei o que eu vou comer. Na verdade, a Marina vem e traz os panetones e a gente abre aqui. Tu acha folga? Não, não. Tu se acha folgado? Jamais. Eu tenho que fazer todo o briefing aqui do vídeo e você senta só pra comer. Briefing é o quê, rapaz? Fala o que vem na minha cabeça, meu. Verdade. Freestyle. Eu que não ia ter feito esse roteiro que tu faz. Nunca que eu ia ter feito. Esse é o melhor briefing que tem. O que sai da sua cabeça. Todos os briefings saem das cabeças. Não, mas é que vai ter outras pessoas. Diferentes cabeças. Vamos falar aqui do garoto? Fala mais. Não, vou falar mais. Eu não tenho o que falar, cara. Claro, né, Fih? Tem 10 minutos que você tá falando desse pão. Não é pão, é panetone. Tivesse mais alguma coisa pra falar. É o que o Guilherme falou. Achei o úmido e achei o recheio macio. Tipo assim, ele é satisfatório, né? Aprovado. Adorei. Aprovado mesmo. E aí, o que vocês acharam da minha camiseta? Ih, porque a camiseta velha é pra usar, viu? Não, mas quem é? Quem é por em raiz mesmo sabe dessa camiseta aqui. Você deu raiz não, menina? Essa blu já apareceu todas as vezes aqui. É, fiota. É só pra você comentar aí alguma coisa, entendeu? Olha. Esse panetone é o panetone mais pesado que já apareceu aqui. Santa de Virgens? Ele tem simplesmente um quilo. Um quilo. E eu acho que minha mãe vai amar esse panetone. Aliás, a mãe de Guilherme vem aí. Já tá aqui essa hora. Você tá vendo, já tá aqui. É, já tá aqui. Vem pra passar o Natal com a gente. Não vai permitir ser filmada, porque ela é mulher misteriosa. Não é verdade? Se eu filmar, vai mandar vocês pra aquele lugar. Ela é desse jeito. Ela xinga, ela não tá nem aí não. Filmou ela, não importa quem seja. Pode ser qualquer pessoa. Ela xinga, ela fica tiririca não. Ela é embaçada, né? Ó, veio dois açúcares de confeiteiro pra jogar por cima, que a gente não vai jogar aqui pra não fazer bagunça. Esse é o pano do Natal. Pesado. Olha. Ah, vai ter que quebrar ele. Eu queria pedir um like pra gente comprar um gás, né, Marina? Menina, o gás tá no olho da cara. Esse vídeo a gente nem faz cozinhando. Ah, não. Então corta. Corta não. Dá o like pra gente comprar um gás. Ó, deixa eu falar pra vocês. O panetone é muito cheiroso. E ele é de damasco, uvas, paixas. Paixas? Nossa, nunca tinha visto uva, paixas no plural. Uvas, paixas e ameixa. Três coisas que eu amo. São frutas desidratadas. Ó, já pegou uma paixas. Santa Edvigis me manda panetones para o meu Natal. Eu ficarei muito feliz se alguém me der panetones. A gente faz um quadro que, aliás, é de super sucesso aqui no YouTube, que foi de criação nosso, provando panetones. Que, no caso, é o panetone do povo. E as marcas não se prestam a mandar um panetone. Ninguém manda não, filha. Essa indústria alimentícia é safada. E a gente fala bem ainda. Eu queria falar mal, né? Eu ia falar mal. Mas aí eu estaria mentindo por falar mal, sendo que o negócio é bom. Não, quando é ruim, eu falo mal. Ó, várias frutas. Várias mais ou menos, né? É desse lado aqui não tem, né? Agora vamos falar mal, filha. Vamos... Não, eu pedi pra Santa Edvigis. Santa Edvigis me manda um panetone para o meu Natal. Gostou que eu mudei o tom no final? Por o meu Natal. Tá bom. Fecha a cortina e apaga a luz. Não tem cara de músculina, tá? Ai, gente. Eu tô assim, anestesiado. Parece que eu tomo uma... Fala uma... Um murro. Uma anestesia, sei lá. Parece que eu tô apagando assim. Que loucura, cara. Que você acabou de fazer. Não, eu tô sem reação, cara. Meu, que horror, bicho. Que horror. Que horror, bicho. Que horror, bicho. Se eu fosse ele, eu me pagaria um direito autoral. Traria essa música pela TV com uma parada. Tipo, num coro. E a última cena seria aquela cena que eu mordi o panetone, que vocês viram arrancando assim. Essa galera não sabe fazer dinheiro. Eu não achei... Ele quase não tem açúcar. Vamos falar mal, Fê. Sentiu isso? E eu não mordi nenhuma fruta. Eu achei mordendo bem. É pior que o pão é bom, cara. Não. A massa. Pão não, bicho. Sozinha. Ela é muito boa. Ela é aquela massa super... Airada, fofinha. Ela não se dissolve, tá? Não é que ela sai para ela. Faro feito. Não é. Bem juntadinha, só que não é bloco. É o... Pra mim é o ponto certo. É o ponto do Natal. É o ponto certo. Meu cabelo tá feio. Não é farofa. Como o meu cabelo. Que isso, cara. Tá farofado hoje. Porque eu dormi com ele molhado ontem. Foi um erro. Mas pode continuar. Tá por louco, meu. Não é farofento. E não é... Bloco. Certeiro, cara. Certeiro. É certeiro. E é muito bom, cara. Tem um gosto bom. Parece que não tem açúcar mesmo. O que que tá falando aí, cara? Que isso, cara. Hello, hello. Não, eu não tenho mais respeito nenhum aqui. Tem um telefone. Não vai ser um telefone. Nem me respeito. Olha lá, ó. Nossa senhora. Ah, kind of is it. Tanta kind of... Essa música que elas publicam no telefone. Elas quem, cara? A Lady Gaga. Não reconheceu a música eu cantando? Claro que não. Oh, tu falou que queria gravar um vídeo, cara. Oxe, o que que eu tô fazendo? Eu queria gravar o vídeo, cara. Tu me tirou do meu samba lá, cara. Vamos adiantar o conteúdo, não sei o que. Foi o que ela falou pra mim. Vamos adiantar a semana toda. Hoje é segunda-feira. Da semana... Do dia... Da primeira semana que você... Hoje é domingo. É porque eu não trabalho no dia do meu aniversário. Pois é, meu. Aí tá aí, falando no telefone com o Panetone. Não sou... Alô, queria ligar pra associação das pessoas reclamando. Fazer uma denunciação. Uma denuncia sobre o Guilherme, chato. Gente, muito bom o Panetone. Tá aprovado, cara. Eu vou dizer, todos os Panetones que a gente comeu... É porque na minha casa, minha mãe gosta de Panetone de fruta. E eu tenho uma leve impressão que lá em casa só entrou Panetone de fruta quando eu era criança. E os Panetones de fruta me associam ao Natal. Eu não sei se antigamente às vezes só tinha Panetone de fruta, porque tenho também hoje 32 anos. Talvez na época que eu era criança, a vibe era Panetone de fruta. Esse Panetone, de todos que a gente provou, é o que mais tem cara de Natal. Sim. Eu gostaria da massa um pouquinho mais doce. Ela não tem quase nada de açúcar, a massa. Pra mim tá ótimo. E tem as frutinhas desidratadas que eu amo. Eu amo fruta desidratada. Ameixa, pá. Vocês podem ver que a gente cortou um pedação bem grandão. E o Guilherme tá detonando tudo. Ficou muito gostoso. Tá aprovado. E aprovadíssimo. Tá aprovadíssimo. Tem a cara do Natal. E eu esqueci a letra, mas como eu gostei do Panetone, eu vou repetir. Santa Edviges manda um Panetone para o meu Natal. O meu Natal. Mudei o tom, porque não quero cantar em dó menor. Vamos devolver o Panetone. Vai comer todo? Não. Não? Só deixou a casca. Vou guardar aqui pra você comer o restinho. O próximo que vem aí é o Miau. Por quê? Porque ele não pode ser língua de gato. Porque provavelmente é uma patente da Copenhague. Ah, é? E aí tem o mesmo formato daquele chocolatinho que a gente costuma chamar língua de gato. Língua de gato. Fala isso não, menino. Daqueles que querem mandar um Panetone para o nosso Natal. Cacau Show manda alguma coisa, Fih? Não manda nunca. Uma vez mandou. Mandou porque foi todo mundo no comentário. Não é pra ele, não. Não é pra ele, não. Não é pra ele. Vai lá, não. Não é porque só manda quando rola uma pressãozinha. Não manda. E a gente é trouxa mesmo, a gente compra. E não é o primeiro. E eu vou torcer pra fazer ruim. Não é o primeiro desse Natal. Eu já tô é tiririca. Bonitão. Ó, 650 gramas. É um Panetone decorado com chocolate ao leite. E eu, miau. Eu fui marcada muito falando em miau. É a Miss Mundo aí. É Miss Mundo? Miss Universo? Sei lá o que. Que ganhou lá. Ela, na hora que ganha, ela imitou um gato, né? E aí a galera falou assim, Ah, só lembra do Guilherme imitando um cachorro. É, porque realmente, se você ganha um prêmio, vai imitar um cachorro. Cara, claro, ué. Como não imitar um cachorro de gato? É. É verdade? Algumas coisas fazem sentido. Eu ia falar mal deles aqui, mas o cheiro tá bom, viu? Tá mesmo? Cacau show, me dê valor. Tu estragou a decoração. O Guilherme quer estragar a decoração, né? Antes da gente ver, ó. Ele arrancou um língua de gato. Vulgo miau. Pois língua de gato deve ser patente da Copenhague. Agora eu vou cortar esse pedaço que o Guilherme arrancou. Hum, né? Tem alguma coisa lá dentro. Tudo meio delicado, por favor. Recheado. Sempre. Cacau show, cara, é... É recheio. Passa do limite. Ó, lá dentro ficou uma parte parecidona com essa aqui, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Vou ver. Desse lado não muito. Agora do outro lado. Vou girar assim, ó. E aí vocês entendem aí, tá? Eu espero que vocês entendam. Ó. Isso, dá o zoom. Opa! Perdida. Já tava virando o outro lado. Eita, parece um cachorro mesmo. Não é ruim. Obviamente. Mas também não achei bom, não. Achei aquele gosto de chocolate. Eu acho que o outro... O outro, pode ser que a gente provou deles, eu fiz o mesmo comentário. É um chocolate... Esse chocolate no meio aqui, que não tem gosto de chocolate. Tipo, meio aguado. Esse aqui, ó. Tipo, seria uma versão enfraquecida do chocolate. Tipo, um mingau. Eu não gostei. O mais perto é esse. Tipo assim, um mingau de chocolate. O pão também não tá grandes coisas. Vou ver a parte de chocolate. Eu acho que eles sabem fazer ovo de Páscoa. Panetone. Animal, ovo de Páscoa. É, ovo de Páscoa não tem. Uma panetone... Nossa, isso é engraçado. O pão não tá... Não tem gosto de panetone. O pão tá santa de virgis e o do garoto dá um pau. Pior que é. O pão não, o panetone. Não é verdade? Eu achei o... Vou dar mais uma mordida. Não achei o pão com gosto de panetone. Também não achei o chocolate, como eu falei. Parece tipo um mingau de chocolate fraco. Não tem aquela força do chocolate. Pegou meu coração, não. Nossa, eu nunca me... É assim. Em nível recheio, não tem pra ninguém. Tem. Pra quem? A gente já provou. Não, 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 não. Nível recheio, perdão. Ah. Em nível quantidade de recheio, lá dentro. Coisa, aquele soco. Não tem. A gente provou semana passada, Carole Crema. Ah, é verdade. Nada tinha mais recheio do que aquele de Nutella. Verdade, Nutella, é. É verdade. A gente provou no passado, eu acho que era o exagero da Copenhague. Monstro também. Financiado por Vinícius, meu primo. Isso mesmo. Era absurdo. Chega, escorria. Não financiou nem o esse ano. Vinícius, não financiou nada. Vinícius, você já vai me assistindo, ó. Agora é tarde, que acabou o quadro. Fala sério. Mas aí meu primo me deu um... Você vacilou esse ano. Comprou pra gente comermos juntos. E aí a gente provou no canal. O exagero da Copenhague, inclusive, em algum vídeo vocês comentaram que ele era... O exagero era absurdo. É, o exagero era realmente... A Cacau Show tem esse costume de rechear muito os pães de mel. Panetones. Os panetones deles. Mas eu acho que o outro que a gente provou também não gostei. É... Enfraquecido o recheio. Tipo, não era um recheio muito gostoso. Igual, tipo, da Carole lá. Era uma nutelona pesada dentro. Saborosa, né? Puta merda, delícia. Puta merda, meu. O exagero também, ele era lotado de coisa. Esse eu achei com gosto, assim, sem graça. Esse negócio aqui em cima... É um creme? É um creme muito suave. Ele parece mais tipo um mingau de chocolate que um chocolate derretido. Não sei. Não sei se eles quiseram deixar menos doce, menos enjoado. Mas não mostra que veio. Sendo bem sincera. Nossa, o de fruta foi delícia. Puta, eu gostei do garoto hoje. Eu fico com o de fruta. Eu fico com... O de fruta achei a cara do Natal. É isso. É isso. Vamos embora. Só com as mãos todas assim. Feliz Natal. A gente volta antes. Mas vai ter vídeo depois, Antônio? Mas vai. Quer dar Feliz Natal hoje? Não sei o que dia ainda. Tá longe? Do menino de Jesus nascer. Ó. Vamos embora? Vamos embora, claro. Se a gente não se vê... Feliz Natal. Feliz Natal. Eu espero que você volte. Não seja sem vergonha, não. Volte aí. Depois a gente vai parar um tempo aí em dezembro. Só que vocês vão ter vários vídeos pra assistir. Que eu sei que você não assistiu todos. Eu sei que tem uma galera aqui que assistiu todos. Mas eu sei que você sabe que você não viu. Você mesmo. Você mesmo fala assim. Ixi, será que eu ouvi todos? Começa a ver. Pô, foi. Acabou de ser um vídeo lá no com o Nós, filho. Segunda-feira. Eu tô soltando os vídeos aleatórios porque eu tenho muito vídeo gravado. É isso. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Mais um Panetone do Povo. Tem um gasto do que manda toda sua. Mais um Panetone do Povo chegando ao fim. Um abraço. Essa é a minha roupa novinha. Bati no microfone, filho. Bem feito. Ele queria sujar a minha roupa novinha que eu uso dez vezes. É isso. Panetone do Povo 2021. Palmas. Mais um ano. Nós finalizamos o sucesso. Apaga as luzes, meu irmão. Pimba. Aí apaga essas luzes agora. Seria um sonho apagar sozinho. Não vai apagar. Obrigada, gente. É isso. Obrigada muito. E pode ser que a gente volte mais um Panetone, será? Se o povo pedir muito, a gente volta. Comenta aí, filho. Que a gente volta mais um e essa palhaçada aqui de bater palma foi em vão. Não bastem de novo que eu sempre mereço aplausos.